Olá, hoje nós temos um unboxing especial, porque era uma coisa que eu já tava querendo há um bom tempo. Na verdade é uma coisa que eu já tenho, mas que eu queria trocar e eu vou abrir aqui com vocês. Acabou de chegar e eu desenfetei a caixa, né, por isso que ela tá toda manchada assim. Mas vamos abrir com cuidado, porque todo cuidado é pouco, né, nessa época de pandemia. E foi que eu comprei nessa Black Friday já, nessa esquenta, né, de Black Friday. E aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho pra vocês também sobre, porque eu acho que vale a pena aproveitar essa promoção que a Amazon tá fazendo. Então, o que eu tanto queria comprar é um Kindle, um Kindle Paperwhite. Na verdade, eu já tenho um Kindle, né, e, enfim, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, enquanto a gente abre e configura o Kindle novo. Mas antes deixa eu me desfazer dessas caixas coronentas aqui. Bom, então limpei aqui tudo e vou tirar, então, o Kindle do plastiquinho. O que que eu ia falar? Assim, eu já tenho um Kindle, né, e eu tenho ele desde 2014, é o único Kindle que eu já tive. E todo mundo sabe que eu amo ler no Kindle, prefiro ler no Kindle, inclusive, e o meu Kindle ainda está ótimo. Só que tem algumas coisinhas já que estão um pouco ruins, né. Então, assim, são coisas que não precisaria, que não dificultam tanto o uso do Kindle, mas que vão irritando, né. E aí veio essa promoção da Black Friday e eu decidi, então, comprar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o preço. Vamos ver o que que vem aqui. Vem o cabo, não vem a tomada, tá. Eu uso a tomada do próprio iPhone pra carregar, é só você plugar lá. Ou uma outra tomadinha que eu tenho de um Samsung, acho, e aí eu uso, então, pra carregar, mas a tomada não vem. Mas você pode também carregar no computador, é que demora um pouco mais, né. E, e mais? Vem o Kindle, obviamente. E um manual, né. Então, é isso que vem aqui na caixinha do Kindle. Eu vou guardar de volta o... Essas coisinhas aqui pra não perder. Então, como eu ia dizendo, o meu Kindle... É, deixa eu pegar ele aqui. O meu Kindle, que é o Paperwhite antigo, bem antigo, né, de 2014. Ele tá ótimo ainda. Só que ele tá, o quê? Ele não conecta sempre no Wi-Fi. Então, toda vez que eu compro algum livro, aí eu tenho que ficar achando o Wi-Fi. Muitas vezes demora. E uma hora vai, né. Uma hora sempre vai, mas enfim, é uma coisa meio chata. E ele também tá com um probleminha pra virar a página. Então, às vezes eu clico uma vez, aí não vai. Aí eu clico de novo, vai duas vezes. Como eu falei, são... E tem outros probleminhas também. Mas como eu falei, são todas coisas, assim, que não são determinantes, não impactam tanto no uso, né, do aparelho. Mas claro que vão enchendo o saco. E como a Amazon tá fazendo agora o Kindle Paperwhite de R$499 por R$399 e a vista no cartão no boleto por R$379, eu achei que valia a pena. Porque o maior desconto que eu já vi de Kindle até hoje era justamente na Black Friday de R$100, e agora tá de R$120. Então, eu achei que tava valendo a pena. Decidi comprar logo, porque meu plano era esperar mais um pouco, já que o meu Kindle tá ótimo ainda, apesar desses probleminhas. E comprar depois, de repente até no ano que vem, né, em alguma promoção e tal, mesmo que eu pagasse um pouco mais caro. Mas aí de... Porque geralmente a promoção do Kindle é de R$80, né. E aí de R$80 pra R$120, achei que já ia uma diferença considerável. E resolvi comprar logo, então. Aproveitar essa promoção, então já fica a dica pra quem quiser aproveitar essa promoção, que deve valer até a Black Friday, né. Parece que o preço realmente não vai diminuir mais do que isso. Então, já fica a dica pra quem tiver alguma dúvida de investir no Kindle Paperwhite por R$379, né, a vista. Ou no Kindle décima geração, que eu nunca tive. Mas eu tenho certeza que é bom também. Então, vamos lá. Vamos ligar. Então, aqui, tela inicial. Deixa eu tirar esses saquinhos aqui. Português. Iniciar, né, tem que apertar, senão não vai. Preparando. E aí, depois que eu usar algum tempo desse Kindle novo, eu posso, de repente, voltar pra contar pra vocês se eu senti alguma diferença, né. É, visualmente, a maior diferença é que esse Kindle novo, ele tem essa tela inteiriça, tá vendo? Ó. E esse Kindle antigo, opa, esse Kindle antigo, ele tem um degrauzinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas enfim, ele tem um relevinho aqui. Nada demais também, né, mas enfim. E esse Kindle aqui parece mais leve e também um pouco mais, um pouquinho mais fácil de segurar por alguma razão. Eu costumo segurar o meu Kindle assim, né. Eu não uso capinha, eu seguro assim, vamos ver como que vai ser essa adaptação, mas visualmente, realmente, a maior diferença é essa, né. Eu acho que ele é um pouco mais enxuto também, esse Kindle novo, né. Mas a maior diferença é esse relevinho aqui, que muita gente reclama que junta, ó, sujeirinha, como essa aqui, por exemplo. Enfim, né, detalhes, mas que acabam fazendo uma diferença. Então, vamos conectar a Wi-Fi, que é o grande problema do meu Kindle atual. Minha rede é Pita, por causa do Pita de Algos Vorazes, deixa eu digitar a senha aqui. Aí ele já vai direto pra Amazon. Aí aqui, então, usar conta Amazon existente. Deixa eu lembrar como é minha conta. Então, aqui, ele achou a minha conta. O horário tá errado, então eu vou arrumar. Acho que foi agora, né, 18h, ok. Agora ele ajustou sozinho. E continuar. Aqui eu vou deixar pra configurar depois, porque eu uso pouco. Então, aqui tem um guia, mais ou menos, de como usar. Acredito que não tenha muita diferença, né, em relação ao Kindle Paperwhite. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso. Atualizando. Aí aqui, o que que acontece? Já vem os meus e-books. Isso é ótimo, né. Agora ele tá baixando e ó, fica aqui, segundo Kindle de Nádia. Esse aqui eu comprei na Amazon, esse é o meu conto que eu tô testando ainda. Aqui tem um guia pra entender direitinho as funcionalidades do Kindle. Vamos ver aqui, vamos abrir. Ok. E vamos ver... O que que veio aqui de resto. Aqui, então, vem os e-books, vem as coisas que estão emprestadas do Unlimited, também do Prime Reading, que eu peguei... É, Anne with Annie, Anne with Annie, não. Anne de Green Gables lá, então vem também. E vem tudo, vem a lista de leitura, que eu também tinha algumas amostras aqui. Uma coisa que eu tava preocupada era sobre as minhas notas, que eu tenho salvas aqui. Abri aqui o e-book de It, que eu tô re-relendo, pra ver se nós temos aqui as minhas notas todas bonitinhas. Sim, temos, olha só. Deixa eu pegar aqui um e-book mais antigo, pra ver se ele salva as notas antigas também. Peguei aqui o Hopeless, que foi um e-book que eu li em 2014, um pouquinho depois que eu comprei o meu primeiro Kindle. Vamos ver aqui se tá salva ainda as minhas notas, só pra gente ter certeza que deu certo. Deu certinho, maravilhoso. Amei. E, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse é o meu Kindle antigo. Se tá tudo aqui normal. Fica tudo aqui também normal, então, caso você, antes de você recetar, dependendo do que você for fazer com o seu Kindle antigo, você pode esperar, né, pra, de repente, se você perder algo, você ter como saber ou como recuperar, dependendo do que for. Então, tá vendo como ele tá? Ele não vai. Ó, me dá um ódio. Ele trava. Como eu falei, não é nada demais, mas são coisinhas que vão irritando, né, aos poucos. E, como eu disse, essa promoção realmente tava muito boa, então eu quis aproveitar. E, antes da gente se despedir aqui, queria só mostrar mais uma coisa. Então, eu não uso capinha de Kindle, eu gosto de ler ele assim. Então, às vezes, quando eu vou sair, quando eu saía, né, antes da pandemia, eu usava capinha. Uso, né, ainda a capinha da Dani, da loja dela, da Fofuras de Algodão. Porque você só coloca ele aqui e fecha, põe na bolsa, fica todo mundo muito protegidinho e é uma gracinha, né? Ela tem várias estampas, então vocês podem escolher. E também tem pra outros modelos e também tem bolsinhas pra outras coisas, então vocês podem customizar tudo com ela. E, enfim, só queria dar essa dica porque eu sei que tem gente que gosta de capinha, mas também sei que tem gente que é que nem eu e não gosta de ler com capinha. Então, eu gosto dessa bolsinha porque ela protege bem, é linda e você pode tirar facilmente na hora de ler, né? Então, é isso, gente. Como eu falei, eu vou fazer o uso, né, vou usar o meu Kindle novo e aí, de repente, depois, se eu sentir diferença e tal, se vocês quiserem também, aproveitem pra dizer aí se vocês querem ou não, eu posso voltar fazendo uma, meio que uma mistura de uma review, né, do Kindle novo, do Kindle Paperwhite, novo Paperwhite, e também comparando ele com o meu antigo, tá? Então, deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ver esse vídeo por aqui um pouquinho mais pra frente, né? Porque deixa eu curtir o meu presente de Natal, porque esse é um presente de Natal também, esqueci de falar isso. Se vocês tiverem dúvidas também sobre o Kindle no geral, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar o card aqui, falando, né, sobre porque que eu amo tanto ler no Kindle. Tenho também um outro vídeo sobre o Kindle Unlimited, e aproveito pra deixar o aviso pra vocês que o Kindle Unlimited está em promoção 3 meses por R$1,99, então eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição pra vocês assinarem. E, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre o Kindle, me perguntem aí na caixinha de comentários que eu respondo. Então, é isso, né, se vocês não forem inscritos no meu canal, se inscrevam, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo, e a gente se vê, então, em breve.